Vai, vai, vai Só vieste para aqui Só vieste para aqui ao contrário Vai aí, vai à direita Vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal